Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e orienta-me como prometeste. Salmo 31, 3 Na vida, passamos por diversas dificuldades e em algumas situações nos sentimos bem desgastados. Muitas vezes a tristeza acaba com as nossas forças, as aflições da vida nos enfraquecem e até mesmo nos sentimos esquecidos pelos outros. Certa vez, Davi, rei do povo de Israel, estava se sentindo assim, aflito, esgotado. Ele não aguentava mais de tanto chorar. Mesmo assim, ele não desanimou, porque sabia que podia confiar em Deus. Afinal, Deus é sempre fiel em suas promessas. Ao mesmo tempo que Davi estava passando por dificuldades, ele também sabia que a sua vida estaria nas melhores mãos se estivesse com Deus. Nessa confiança, ele orou para o Senhor assim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. E são muitas as aflições que passamos aqui neste mundo. Por causa do nosso pecado, o mundo está corrompido e sofremos diversas consequências. Mas podemos estar certos de que Deus é misericordioso e olha com carinho para as nossas dificuldades, pois Ele tem amor por nós. Em Jesus, temos a certeza do amor de Deus. Cristo morreu por nós na cruz, provando que Deus se preocupa com as nossas angústias. A obra da cruz nos concedeu a salvação do maior de todos os nossos problemas, o pecado. E ainda hoje, Deus continua nos guiando e orientando com a sua palavra de amor, pois Ele é a nossa fortaleza. Oremos. Senhor Deus, fortaleza da nossa vida, gratos somos pela salvação em Cristo. Perdoa os nossos pecados. Somos culpados pelas aflições da vida. Ajuda-nos nas dificuldades que passamos aqui neste mundo. Obrigado por nos concederes a segurança da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.